...e muito triste, que se chamava Flix. Não tinha a roça do vermelho. Não tinha a imensa luz do amarelo. Nem a paz que tem o azul. Era apenas o frágil, feio e aflito Flix. Tudo no mundo tem cor, tudo no mundo é verde, laranja, violeta. Quase tudo tem seu pão, mas não existe no mundo nada que seja Flix, nada que seja Flix. Um dia, ele veio no céu depois de uma chuva cinzeira, a turma toda feliz, saindo para o recreio e se chegou para brincar. Deixe-me fazer um vídeo. Sete, um livro tão bonito. Deixe-me, cantar, a roça. Vamos procurar uma espelha. Deixe-me, cantar, maio. Temos um nome acelar. Deixe-me, cantar, moito, limpo. Somos uma grande família Não tem lugar para você Não quebre uma tradição Por favor, não quebre a ordem natural das coisas E as cores deram as mãos e a roda voltaram E voltaram a girar, a girar, a girar, a girar, a girar E mais uma vez deixaram frágil e feia, feia, feia Na sua branca suída Mas Fritz não se mentava E por que se mentava? Não era bom ser tão só E um dia foi procurando o trabalho Será que eu faço um cantinho? Não há vagas Pode ser uma gachinha Não há vagas Ou ele não tem Não há vagas Não há vagas Mas existem mil ponteiras Trabalham para tanta cor E Fritz correu o mundo em busca do seu lugar Pelos países mais bonitos Pelas terras mais distantes Um dia Fritz parou E parou de procurar Olhou para longe Bem longe E foi subindo E subindo E foi subindo E subindo Subiu Que ninguém podia adivinhar Para onde tinha ido Para onde tinha fugido E em que lugar tinha se escondido O frágil e feio e aflito Fritz E hoje Como dia é claro Quando a lua aparece A lua é azul Quando a lua aparece Nos fins das tardes de outono Ela é redonda e vermelha E nas noites muito claras Quando a noite é toda dela A lua é uma enorme bola amarela Mas ninguém sabe a verdade A não ser os astronautas Que divertam Bem divertido A lua É feliz A lua é uma enorme bola amarela A lua é uma enorme bola amarela Obrigado.